Policiais civis da 8ª Subdivisão Policial conseguiram apreender na tarde dessa quarta-feira uma arma de fogo e também munições em uma chácara no Jardim Morumbi, aqui na cidade de Paranavaí. De acordo com informações dos policiais, no local, o proprietário da residência confessou que estaria em posse da arma de fogo e também das munições e acabou mostrando o local onde essa arma estava. Segundo informações da Polícia Civil, havia denúncias de que no local este mesmo homem havia feito disparos de arma de fogo no mês de junho. Então, em posse das informações, os policiais realizaram o cumprimento desse mandado de busca e apreensão e conseguiram apreender essa arma e essa munição que foram encaminhadas à sede da 8ª Subdivisão Policial. O homem também foi preso e foi encaminhado à sede da Delegacia de Polícia da cidade de Paranavaí. E por se tratar de uma arma de calibre restrito, não houve direito à fiança e ele deve permanecer preso aqui na Delegacia. A pena pelo crime de posse ou porte de arma de calibre irregular varia. Ele pode pegar de 3 até 6 anos de reclusão.